A enfermeira prepara a dose. A vacina contra a febre amarela é para o pequeno Davi. Essa é a primeira das duas doses que ele tem que tomar para ficar imunizado. A mãe, Juliana, ficou preocupada quando soube de novos casos da doença no Brasil e levou o filho ao posto de saúde para atualizar o cartão de vacina. Vim hoje, trouxe ele aqui para atualizar o cartão dele todo. Sabia que estava atrasada a febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa, febril aguda, que pode levar à morte em cerca de uma semana, se não for tratada rapidamente. A febre amarela é uma doença grave, causada por um vírus, no qual o mosquito é o vetor da transmissão dessa doença. E ela também, em geral, apresenta uma icterícia, que é uma coloração amarela que pode aparecer na pele, no início da doença. Então, é importante que ela busque o atendimento médico o mais rápido possível para se fazer avaliação, para se fazer avaliação sorológica, porque você pode fazer avaliação laboratorial da dengue, do chikungunya, zika, febre amarela e outras doenças que têm sinais e sintomas semelhantes. Segundo orientações do Ministério da Saúde, toda pessoa que mora ou vai viajar para regiões silvestres, rurais ou de mata deve se imunizar. A vacina contra a febre amarela está no calendário nacional do SUS e é enviada mensalmente para todo o país. Para pessoas de 2 a 59 anos, duas doses da vacina são suficientes para garantir a proteção. Para adultos, o intervalo de uma dose para outra é de 10 anos. No caso de crianças, a recomendação é tomar a vacina a partir de nove meses de idade, com reforço aos quatro anos. Mas se a criança vive em área de risco, a aplicação pode ser feita com seis meses. Pessoas com 60 anos ou mais, que nunca foram vacinadas ou sem o comprovante de vacinação, devem passar por avaliação médica antes da imunização. O Ministério da Saúde está apoiando o Estado de Minas Gerais na investigação dos casos suspeitos da doença. Nós mandamos duas equipes, estamos já em Minas Gerais, orientando a população, avaliando, mas a única solução é vacinação. Então, façam apelo à população que procure os postos de vacinação. Lá, no caso, nós estamos comandando vacinação casa em casa, mas se a população procurar as unidades de saúde, as vacinas estão e sempre estiveram disponíveis e nós gostaríamos que todos procurassem, não só em Minas, como também em São Paulo, os postos de vacinação. De acordo com o último balanço da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, até o momento existem 20 casos prováveis de febre amarela silvestre, sendo 10 possíveis óbitos. No total, são 110 casos suspeitos notificados e 38 mortes suspeitas em 21 municípios. E neste período de início de ano e férias escolares, os estoques dos bancos de leite materno ficam reduzidos. Bebês prematuros que estão internados nas UTIs precisam da ajuda de mães doadoras para crescerem saudáveis. O pequeno Arthur tinha apenas oito meses quando veio ao mundo. Foi o leite materno que a mãe produzia de sobra, que o ajudou a crescer e a ficar mais forte. E como o leite nunca é demais, Júlia resolveu doar também para outros bebês prematuros. Tem outras crianças que a mãe não pode amamentar, então é bom quando as outras mães que amamentam venham doar. E o leite materno é o essencial para os bebês. Este instituto no Rio de Janeiro registrou queda no número de doações nos últimos dois meses. Por semana, já são 20 litros de leite a menos do que o necessário para alimentar os bebês. Em janeiro, o número de doações de leite chega a cair quase 60% com relação a julho. Esta geladeira, que costumava ficar cheia no meio do ano, agora está assim, quase vazia. E o problema não é só no Rio de Janeiro. O Brasil inteiro sofre com a falta de estoques. É uma época de férias, tivemos as festas de final de ano e mais próximos temos o carnaval. Então é uma época que todo mundo viaja, inclusive as nossas mães doadoras. É um problema a nível nacional. Em algumas capitais mais, em outras menos. Mas é um problema de nível nacional. Vanice é mãe e doadora há pouco tempo, mas já sabe descrever a alegria de ajudar outros bebês. São crianças prematuras, são crianças que têm uma necessidade de estar recebendo esse leite e não custa nada, né? Não custa nada para a gente e é uma coisa que faz muito bem. Mães que estão em casa, que podem fazer essa doação, elas ligam para o banco de leite e a gente vai até a casa delas buscar. Então a gente entende, ah, eu estou com um bebê pequeno, eu vou ter que ir até o banco de leite. Não. Você só tem que ligar, fazer a sua ficha de inscrição, o seu cadastro e a gente tem uma equipe que vai na sua casa buscar. E olha, as mães que quiserem doar leite podem ligar para o número 0800 268877, a ligação é gratuita, ou procurar o banco de leite humano mais próximo de casa. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você, continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa noite para você, continue com a gente na NBR.